Influenciada por causa de uma briga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Ou mais do que ela só te espera Para poder ficar contigo, baby, amor E tudo bem contigo Só nem pra vergonha se foi divertido E tranquilo A boca é coisa está daqui Eu vou enissar